A banda pra cá, não me sigo, a banda pra lá, com balança A banda pra cá, a banda pra lá, com balança Coisa linda de mamãe! Você chegou, encontrou tão amado e vazia, derramou seu amor, seu carinho O seu amor é uma lua de mel, meu amado, ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão, confete que eu não tava assim tão preparada Te peço que você, Gustavo, você é lindo Tchau Tchau Tchau